Quarta-feira, Laurença Nuluresin Ida, Fulano Setembro, Tinarijunrua, Ruanuluresin Hat, Ministra de Assuntos Indo-Pacífico, Reino Unido União, Honorable MP Catherine West, Rafuain Fulano Ida Resin, Assumini Cargo, Convida Embaixador Timor-Leste e Reino Unido, João Paulo Rangel, Nebea Acompanha, José Conselheiro Gilson Ramos, Rodiba Reunião e Aniservi Sufatin e Alondres Reuniunido. E a reunião ne aborda Assuntos Oioin entre Rairoa, além de Ne, Reino Unido, Mos, Congratula Timor-Leste em sucesso e organiza visitas importantes à rua, José Secretário-Geral ONU no visita José Sua Santidade, Papa Francisco. A fonte da senhora ministra Catherine West, súmita metade do ministro do Indo-Pacífico, Líndia de Censula Nida, Nibá, pedido da querida se chamar a conversa em Tioca, sobre a situação política geral e a TN região, não morse, é região, indecisivo. Para além disso, podemos sobre a TN relação bilateral, o governo de TN desenvolve com a TN país amigo, o Reino Unido. E a assuntos para, podemos, por isso, a situação alta possibilidade para aumentar, Chivins PowerSheetan, vai também estudantes de formação, por exemplo, sobre trade and investment, sobre security, vamos, por isso, sobre investimentos, boas vezes, nevemos, SundarGas, Halloween e o TN, SundarGas, nevemos, a companhia Reino Unido, nevemos, que serviço, e aqui eu desfim, a multigotimogêpes, ou nevemos, a exploração, nevemos, o foro real, e, portanto, 10 mil e oito horas, vai e terminá o estado, no morro, vai e terminá. Para além disso, se mostram que esses são boas vezes, para timores têm capacidade de para transformar as instituições de empresa para Wright Bund. Pararensão Ministros, a verdadeira, para transformar as instituições de 可以 ajudar na sociedade e para provиться para esse processo de atas 5 dias de FIIs, descubrimir mais qi por conteúdo等等, para transformar forma de sentiões deaga à R response numa什麼 análise para a Ra listening paraicação mentalmetros entre Rairua e FUTURO. Então, a discussão também com aisoção de tonalistas O que é isso?